Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para fazer algo que eu acho que eu não faço há muito tempo Que não é rejogar, né? Porque já, vamos por assim, muita gente já jogou, muita gente já conhece Five Nights at Freddy's Sister Location Mas faz muito tempo que eu fazia uma série de vídeos explicando as histórias e tal E eu jogava, mas não trazia para o canal, então eu resolvi trazer uma gameplay Então quem sabe a gente não traz aí a série toda, quem sabe todas as duas, de Five Nights at Freddy's Sister Location E vamos lá, eu fiz do Joy of Creation, né? Estou até devendo o vídeo explicando a história Por que você não pode brincar com ela? Porque a bicha é atacada Bem-vindo ao primeiro dia da sua nova carreira emocionante Se você foi aproximado de um jantar de trabalho, red-hour-hada e bolsas e pincelos Ou se isso é o resultado de um jantar de trabalho, nós te abençamos Eu vou ser seu pessoal para te ajudar a começar Eu sou um Model 5 do Robótica e Repair de Sistema de Handymans Mas você pode me chamar de Handiunit Sua nova carreira promete desafio, intrigue e infinita oportunidade de jantar de trabalho Por favor, diga seu nome como visto no chão Isso não pode ser mudado depois, então por favor, se preocupe Parece que você teve algum problema com o chão Eu vejo o que você está tentando digitar e eu vou auto-correcer para você Um momento Bem-vindo, Ex-Benedict Pieda manjada Bendito ovo Chamou Beleza Ai caramba Tantas memórias Então, o que eu fico mais assim, né É porque está tipo Danger Danger Tantas memórias Tantas memórias Tantas memórias Tantas memórias Tantas memórias E ainda mais assim, a desculpação da pizza de Freddy Fazbear Foi claro que o horário foi fechado Sem dúvida Para outro jogador em divertimento de crianças Como a maioria das mostras de divertimento Nossos jogadores robóticos são lançados para as partidas privadas durante o dia E é o seu trabalho Deixar os robóticos de volta em ordem de trabalho Antes da próxima noite Você está agora no módulo principal de controle É, na verdade, um espaço de coragem entre as duas fronteiras Agora, vamos começar com suas tarefas diárias Veja a porta para a esquerda Este é a Ballora Gallery Party Room e Dance Studio Encouraging os paises a se divertir e gostar de pizza Vamos verificar a luz e verificar se Ballora está na palestra Pressa o botão azul no elevado do chão Para a esquerda Uh oh Parece que Ballora não se sente como dança Vamos dar alguma motivação Pressa o botão azul no elevado do chão Para administrar um choque controlado Talvez isso colocará o chão de volta em seu lado Meu Deus Vamos verificar a luz de novo Excelente Ballora está se sentindo como seu antigo Agora, vamos verificar a luz de novo Agora, vamos verificar a luz para a esquerda Este é o Funtime Auditorio Onde o Funtime Foxy Encoura os paises a brincar e compartilhar Vamos verificar o Funtime Foxy Um bicho diferente, um bicho estranho Parece que o Funtime Foxy está funcionando Onde está o Funtime Foxy Vamos verificar a luz do chão Vamos verificar a luz do chão Isso é tão errado em tantos níveis Isso é tão errado em tantos níveis, jogo Vamos verificar a luz do chão Vamos tentar outra luz do chão Nada Vamos tentar outra luz do chão Great job, Circus Baby Sabemos que poderíamos contar com você Isso concluirá-se para a sua primeira noite no trabalho Não queremos que você se desvazen Ou seja, você não pode voltar Por favor, deixe usando a luz do chão E nos vemos novamente Vamos verificar a luz do chão É muito bom É muito bom É, eu não gosto, mas é muito estranho, velho. É muito estranho. A primeira noite é a mais esquisita de todas. É a mais estranha de todas. Meu Deus! Outro dia, outra entrada dramática nas vidas de Vlad e sua filha distraída. Onde vão eles? O que vão eles fazer? Tudo isso e mais está acontecendo agora. Clara, eu te digo, o bebê não é minha! Não, eu te digo que é isso. Você é o único vampiro que eu nunca amei. E o bebê transforma suas botas em pão de milho. Isso não significa nada. Ele dorme no fã do pão. Próximo ou para baixo? O que importa? Você precisa ser parte da sua vida de seu filho. Eu sou um homem velho, Clara. Eu não posso ser um pai. Então, pelo menos pegue seu filho em apoio, você morto! O que é isso? O que é isso? Você vai fazer vila e sua filha distraída de sua filha de distraída de sua filha? Aproveite a próxima vez! Você deixou os outros filhos ir ver ela. Por que não deixe-me ir? Bem-vindo de volta para outra noite de estímulação intelectual, escolhas de carreira pivotal e self-reflexão sobre os passos passos. Nós estamos convidados a criar uma experiência única e fulfillante de trabalho. Uma parte desse compromisso é garantir que você não se sente cansado da voz que você está ouvindo agora. Usando o padrão abaixo, escolha uma nova voz de companhia. Para o homem, pressa 1. Para a mulher, pressa 2. Para o texto, pressa 3. Para outras opções, pressa 4. Parece que você teve algum problema com o padrão. Eu vejo o que você está tentando detectar, mas eu vou auto-correr para você. Obrigado por escolher, Angsteteen. Então, história engraçada? Um corpo morto foi encontrado neste vento? Ok, então não é tão engraçado, mas é uma história. Ok, então vamos começar com a sua jornada. Você deveria ver com a Ballora e ver que ela está na stage. Mas... Eu acho que Ballora tem melhores coisas para fazer. Vamos zapá-la. Isso deve ser divertido. Vamos ver com o Funtime Foxy. Vamos ver com o Funtime Foxy. Qual o limite? 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 Parece que haverá um problema com o Synthesizer. As seteções defaults foram restauradas. Por favor, seguirem através do vento em frente de você para o Auditorio Circus Baby. Ai meu Deus do céu, quem que é o maluco que tem um emprego desse? Eu sei, pessoas... É, tá... Eu não me lembro quando eu joguei e acompanhei teorias e muito mais, mas eu sei que é outra coisa e tal. Vamos ver a luz e assegurar que ela está em ordem adequada. Meu Deus do céu. Oh Circus Baby, nós não estamos aqui para jogar hide-and-seek. Vamos encorajar o Baby a sair de esconder com um choque controlado. Vamos tentar outro choque controlado. Eu não conheço você. Você é novo. Eu lembro. Eu também me pergunto mesmo. Eu também me pergunto mesmo. Eu também me pergunto mesmo. Eu recomendo que você se esconder com um choque controlado. Você estará segura lá. Só tenta não fazer contacto. Isso vai acabar logo. Eles perderão interesse. Eu também te invento. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Estou segurando aqui que eu uso minha vida. SAI! Bicho ruim! Atacado que dá até medo! SAI! 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 Segura! Segura isso daí! Não! 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 Pra cá! Pra cá! Não vai abrir não! Não vai! Não vai abrir não! Não vai abrir a mão de ser besta! Sai daqui! Bicho ruim! Também! Não! 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 Estou falando que não! 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 não, 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 não. Não! Sai! Para. Para! Vai durar! Não! Ninguém? Sai daqui! Sai, bicho! Não vai ver de novo não! Sai daqui! Ballora não vai voltar à sua palestra mais. Ela vai te encontrar. O poder será retornado em breve. Quando você escuta pela Ballora Gallery, vá lentamente. Ela não pode ver você e só pode ouvir seu movimento. Quando você ouvir sua música mais escuta, ela está crescendo perto, ouvindo você. Espere, e fique ainda. Obrigado pela sua paciência. Parece que o sistema de poder não pode ser retornado automaticamente. Você precisará retornar o sistema de poder manualmente. Por favor, voltem ao módulo principal. Você agora será necessário escragar pela Ballora Gallery, usando o vento à sua esquerda, para chegar à sala de aberturação. É recomendado que você estivesse em baixo para a terra e chegar ao outro lado tão rápido como possível, para não disturb a Ballora. Eu vou te acessar mesmo, para não criar uma distúrbância auditiva. Deactivando. A barra de aberturação, abençada, abençada. Achei amada, abençada. Achei me deu, tocel... É muito tenso cara, é muito nervoso Ele tem que escutar E eu quase não falo por causa disso Parece que você está tomando um longo tempo. Por favor, procede tão rápido e tão quieto como possível Vou rápido sim, jogo Vou rápido sim, jogo Vou na parte besta Eu sou péssimo desse jogo Mas eu passo Eu passo Eu sobrevivo Vamos lá Vamos fazer de novo Eu estava aberto Eu estava aberto escutando Demônio O horror A mulher está ruim comigo hoje Meu Deus do céu Consegui Trigger motion, room breaker Você pode agora interferir com a caixa de controle de romper Você pode agora interferir com a caixa de romper Usar a interferência pode desfrupar os próximos eletrônicos Se você sente que está em perigo Seja liberado para desacredir a interferência temporariamente Até que seja seguro de se reacredir Calma e volte para a dormir Ninguém está aqui Meu Deus do céu Que terror! Você deve estar ouvindo coisas maluco! Ai, tem que... Calma-se! Vamos voltar para a dormir! Não tem nenhum tecido! Vai, vai, vai... Vai, 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 vai... Volta! Vamos voltar para a sua escada! Tudo está bem! Tudo está bem! Vamos voltar para a dormir! Oh, calma-se! Acho que era apenas uma musa! Eu acho que eu me ferrei! Eu fiz um tempo errado. Ahn! Não sabia! Eu sabia! Eu previ! Eu previ a minha arte! Aaaaahn! Não, fiz tudo certinho, cara, A. Nossa, ela já está ali do lado, o urso, ai o urso do caramba, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.